Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo, e antes de começar esse vídeo, peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, isso é importante para o engajamento do vídeo e do canal, e se você gosta do canal, acredite se tornar um apoiador, pelo apoia-se, seja membro, por pix ou da forma que você preferir. Bom, lembrando que todos os apoiadores tem o meu contato para poder tirar dúvidas, tem o grupo de apoio do canal para poder conversar, tirar dúvidas também, e lembrando que também o e-mail pode ser utilizado aí, o e-mail que é o pix, para poder tirar dúvidas, para sugestões, para qualquer coisa relacionada ao mundo do tiro ou mesmo ao canal, certo? E pessoal, eu lancei ontem um vídeo falando sobre as guias de tráfego que não estavam sendo solicitadas, habitualidade, certo? Eu estou numa correria pesada no trabalho, estou fazendo basicamente escala de 12x12, certo? Então, estava bem apertado para poder acompanhar as informações e tudo mais, então eu acabei passando batido aqui por um ofício, pessoal. Então, por isso, eu já tirei aquele vídeo fora do ar, para não surgir dúvidas com relação sobre. E vamos lá, vamos ver o que que fala esse ofício, que inclusive foi um grande irmãozão aí do canal que mandou, e ele falou, Daniel, cara, eu estou em dúvida porque eu recebi isso aqui. Eu não vou ler o ofício na íntegra, mas é o ofício 33, que é uma resposta sobre questionamentos com relação a algumas práticas utilizadas aí com relação ao CAC, certo? Vamos lá. No que se trata as guias de tráfego, eles utilizaram ainda as informações que uma guia, uma GTE emitida para treinamento não poderá ser utilizada em competição, tendo em vista que a guia para competição, o atirador deverá apresentar a comprovação para participação no evento referido. Isso eu já disse para vocês, que não faria sentido o IB ter uma guia de tráfego de competição se ele aceitasse a de treinamento. Isso aí já é um fato, já estava bem nítido. Mas vamos lá. Em tese, ou melhor, em que pese o entendimento super citado, a diretoria é de parecer que a guia de tráfego emitida para competição poderá ser utilizada para treinamento, desde que a sua origem e destino sejam os mesmos. Ou seja, a guia de treinamento é para treinamento, a de competição você pode competir e treinar. Qual a diferença das duas? A guia de treinamento vale por um ano, a guia de competição vale por 30 dias. Ok. Aí ainda tiveram as dúvidas com relação a guia de mudança de acervo. E óbvio que a mudança de acervo, o próprio nome já diz, você vai utilizar para tirar o equipamento do endereço A e levar para o B. Ok. Item 3 desse questionamento. Sobre as dúvidas encaminhadas por meio do ofício 003 de 2024, acerca da cobrança no CGCorp de comprovação de habitualidade, participação em treinamentos e competições para fins de emissão de guia de tráfego, A DFPC esclarece que, tendo em vista não haver referida previsão na comprovação na portaria 166 do Colog de 2023, o sistema foi atualizado a fim de não exigir o aludido documento. Então pessoal, eu quero retificar a informação, então sim, a DFPC removeu a necessidade da habitualidade para emissão de guia de tráfego, então não é mais necessário tal documento para emissão de GT. Nas emissões de GT de competição já não exigia, isso era exigido na GT de treinamento. Ok, então o sistema está certo, o que levanta dois problemas para a gente, quais são eles pessoal? O primeiro é referente já à própria guia de tráfego, que isso aqui pessoal, esse texto que eu estou lendo, ele foi um ofício de resposta para uma pessoa que solicitou uma resposta da DFPC com relação a algumas dúvidas. Para quem não sabe, a DFPC é o órgão máximo nacional com relação à regulamentação dos nossos PCS, então o que eles dizem é lei. Então, ok, não é mais necessário a apresentação de habitualidade. E inclusive eles disseram que arrancaram do sistema isso, e fato, não tem mais. Porém, não houve DX, aparentemente, para que as OEMs, para que as regiões militares de uma forma geral, fossem informadas dessa dispensa. Então, o que pode e o que está acontecendo? Que é o caso que eu peguei, três casos em dois dias. Processos estão sendo restituídos solicitando que fosse apresentado documento de habitualidade, inclusive assinado pelo clube de forma eletrônica. Então, provavelmente o que está acontecendo é isso, pessoal. Estamos dispensados, porém, as nossas OEMs não estão cientes disso. Então, eu acredito que vai levar algum tempo para essa regulamentação, mas aí fica a dica, para quem for solicitar, realmente está dispensado, segundo esse documento enviado pela DFPC. Aí, pessoal, a gente vai tratar de um outro assunto um pouco... um pouco não, muito grave, que é... Pessoal, a gente não sabe a data do envio desse ofício para a DFPC, a gente só sabe a data de resposta, que foi dia 6 de maio. Hoje é dia 18. Então, em 12 dias, já não existe... Foi antes, no caso, né? Em 12 dias, a gente já sabe que não existe esse documento no sistema para a gente apresentar. Ok? Então, o porquê não foi corrigido a documentação necessária para tipo de atividade e tipo de PCE? Todo mundo está tentando aí fazer as adequações do sistema, tanto a inclusão da atividade de caça, quanto remoção de atividade de caça, inclusão de atividade de caçador, e está lá, se eu não me engano, 17 documentos necessários. Inclusive, documentos que não fazem sentido algum para aquilo. Por exemplo, se você é um atirador, automaticamente você já está apto, você passou por um laudo de capacidade técnica. Por que estão solicitando de novo para você anexar numa atividade que você vai por coleção, você vai por manejo? Então, pessoal, isso mostra uma coisa muito grave, que é... Eles conseguem fazer quando eles querem. E isso é uma coisa realmente preocupante, a gente sabe que existe, a gente sabe que acontece, mas a gente não tinha noção a que nível. Até eles simplesmente removerem esse campo num processo de guia de tráfego e falarem que não conseguem num processo de tipo de atividade, tipo de PCE, certo? Então, pessoal, esse vídeo serviu para dois fatores. É esclarecimento dessas informações com relação à guia de tráfego e, literalmente, pessoal, um desabafo com relação às demais documentações, porque, infelizmente, é surreal. Pessoal, o próximo vídeo, já aproveitando o gancho desse, eu vou fazer uma pincelada em todas as regiões militares, em todas as OEMs, com relação a documentos e a bugs, principalmente, certo? Então, meu muito obrigado a todos que acompanharam mais esse vídeo. Peço desculpas pela informação incompleta do vídeo anterior de ontem. E, pessoal, segue firme aí. Um grande abraço para todo mundo. Fui!